O homem tinha que ter cara de perigoso, eu gosto de homem que você olha, não é fofo, fofo é o urso de pelúcia, fofo é o travesseiro, fofo é a minha cama, meu amor, fofo eu quero que seja o meu sofá, né meu marido, meu marido eu quero que tenha músculo, pra eu falar uau, isso sim, é uma fortaleza, né Brasil, fofo é meu ursinho de pelúcia, que eu nunca nem gostei muito mesmo, entendeu? Agora homem não tem nada de ser fofo, homem pra mim tu tem que olhar até, sabe aqueles homens, mulher de verdade, igual de homem, até cara de marrento, sabe que esse homem ali tá treinando da conversa pra ninguém, não olha, é esse que é o verdadeiro homem de valor, esses homens que ficam dando conversinha pra mulher em academia, eu já olho um bando de trouxa, já larga tudo falando sozinho, agora aquele homem que treina, cara amarrada, não olha pra ninguém, tá ali os pesos, músculos, sai com aquela cara, tu fala, menina que alto valor é isso, de onde veio? A gente gosta de um focado, autoliderança, entendeu? Isso é posicionamento, e a maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras coisas, e aí quando você age na...